O que peça é essa ai que você vai moldar? A gente faz essa peça aqui Ela dá o nome de telescópio É aonde ela pega no leite do barco Esse daqui ó É o cursinho que vai na frente E ele aqui é o telescópio que vai atrás da hélice O que eu vou dizer? É a primeira que eu vou por aqui O que eu vou fazer? Ou não crio É muita coisa É eu vou fazer Essa aqui se chama grafite, se chama grafite que é para não pregar ali, não posso confundir. Esse pózinho aqui que foi colocado é grafite. É para não pregar areia na péssima, para soltar para a cimente, agora está só o canacais. Vamos lá. 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 Areia da praia. Isso branco que você está vendo é areia da praia. Para isolar a areia da ferramenta que ele está solcando para não pregar. Teachers da praia para injec trophy. Segundo APMART com essa banda da pedra que o cabelo está em casa. Vamos lá. Agora essa outra parte vai em cima dela Essa é a parte de cima para sair completo Já imprimiu a parte de baixo Agora vai imprimir e socar a parte de cima Aqui a parte com a areia da praia de novo Essa areia não pregar lá de baixo Aí aqui vai o prazo de novo Aí é fazendo a apartação A areia da praia é grafite Para quando abrir a caixa Separar as duas barras A areia da praia é grafite O modo de subir em cima da areia É para pegar perto Só caminhando A areia da praia é grafite Aqui é o canal O canal é onde vai o bronze Onde vai ser as limitações do carro Esse canal é esse que está aqui A moldação já está aí embaixo Esses dois caninhos que você está vendo É onde vai ser injetado o material bronze Que chama canal Onde vai ser fundido o material Para encher a peça Onde vai ser as limitações do carro Vamos lá. 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 Agora a retirada da outra parte de cima do modelo. Vamos lá. 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 Vamos lá.